A Secretaria de Comunicação do Governo Federal divulgou hoje pela manhã uma nota sobre a nova fase da operação Lava Jato da Polícia Federal. De acordo com a nota, o governo afirma que todos os fatos investigados envolvendo ministros de Estado e outras autoridades devem ser esclarecidos o mais breve possível e que a verdade se estabeleça. Ainda segundo a nota, o governo espera que todos os investigados possam apresentar suas defesas dentro do princípio do contraditório e que esse processo fortaleça as instituições brasileiras. Na manhã desta terça-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos estados do país.